No vídeo de hoje eu e o McFly estamos no Adopt Me aqui no mundo do Roblox Porque descobrimos que ninguém mais ninguém menos que o Scooby-Doo Está precisando de ajuda para solucionar e resolver um mistério Então viemos até aqui para ajudá-lo Vai ser muito legal porque eu sou muito, muito fã do Scooby-Doo Então estou bem animado Só que antes de começar essa aventura Se você aí do outro lado da telinha também gosta do Scooby-Doo E de todas as aventuras misteriosas dele Clica agora no botão de gostei, deixa muito joinha aí embaixo Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações Para receber todos os vídeos novos Então está na hora de começar essa missão Mas McFly, eu sei que você é bem medroso Então não sei se você está pronto Não é medroso como se medroso, eu sou o cara mais corajoso do mundo Peraí, cuidado, tem um abisomem atrás de você Sai, sai, sai É brincadeira, é brincadeira Eu sabia, eu sabia que você falou que é corajoso Eu não tenho medo de nada, mas eu estou vendo que você está assustado E nem começou a missão Vamos falar com o Scooby e ver o que está acontecendo O que está pegando, né Que a gente possa estar ajudando ele, beleza? Tá, vamos lá, Scooby Olá, amigo O meu nome é Scooby Dubidoo Mas pode me chamar de Scooby Tá bom Vim até esta ilha para investigar um novo mistério O mistério da coleira desaparecida Perdi a minha coleira num desafio de sanduíches com salsicha Ai, 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 Scooby, você é doido, hein? A Velma diz que está em algum lugar nesta ilha Me ajuda a resolver esse mistério? Claro que sim, né? Eu vou te ajudar, Scooby A máquina mistério está repleta de tecnologia especial e petisco Ok Se pedir para ela emprestado Pode encontrar a minha coleira Mas, por essa Se encontrar a minha coleira Por favor, traga de volta, amigo Tá bom, pode deixar Scooby A gente vai usar a máquina para encontrar a coleira A gente está falando mais alguma coisa Até te ensino uma ou duas coisas sobre resolver mistérios Caraca, meu Eu não estou acreditando nisso, gente Eu não estou acreditando nisso Olha só, eu e o McFly agora temos uma máquina mistério E vamos para a missão, hein? É por aqui, McFly, acho que é para cá, né? Ai, ai Calma, você está bem? Não fica assustado, não A gente tem que ir atrás dessa coleira aí do Scooby E ele vai ajudar a gente depois a resolver mistério Eita, para atravessar esse lago Acho que não é por aqui, não, hein? Será? É pela ponte Cuidado, desse jeito não vai dar, hein? Por aqui, a gente tem que atravessar a ponte com a máquina mistério Olha só que top, meu Nossa, eu não estou acreditando Estou me sentindo em um episódio do desenho do Scooby Doo De verdade, estou me sentindo em um episódio Tá, não dá para passar por aqui Acho que nós temos que dar a volta Eita, está começando a ficar sinistro esse negócio, galera Olha só, a gente vai entrar aqui Debaixo das montanhas E chegar... Ai, pera Nossa, errou aqui a máquina mistério Vamos dar a volta Ah, não pode A gente não pode A gente vai ter que estacionar a máquina mistério aqui E ir até o acampamento Olha o Scooby O Scooby está aqui E essa é a coleira? Será que essa é a coleira? Encontrei Encontrei a coleira do Scooby Beleza, tem um acampamento Vamos explorar esse acampamento Dá para... As barracas Não sei Estou confuso Ai, que susto, Mcfly Avisa quando você vai chegar Já achei que era um monstro Ah, tá bom É, depois eu sou medroso, né? Ah, mas também é que você é feio para dedão, né? Não é tão brincando Ó, aqui a gente pode alugar um chaleta Vamos voltar lá e levar para o Scooby, né? Não podemos esquecer a missão Já resgatamos a coleira dele Agora é hora de voltar até lá E devolver a coleira Mistério solucionado Não foi tão difícil Essa máquina aqui tem bastante tecnologia mesmo O que me ajudou a solucionar o mistério, né, pessoal? Me ajudou bastante, porque ela já dá a tecnologia De onde é que a gente tem que ir Então vamos que vamos Deixa eu voltar lá para o Scooby Nossa, foi muito fácil Foi muito fácil, mas será que tem mais alguma coisa? Isso que ele falou para ensinar a gente e tal Então vamos vir até ele Opa, peraí, peraí Deixa eu estacionar a máquina do mistério Scooby, encontrei a sua coleira, amigão Isso é a minha coleira? Você encontrou Obrigado Eu vou tentar imitar a voz do Scooby Só fecha, só fecha Só fecha Peraí, é melhor Eita, eu não consigo fechar esse negócio Parece um negócio aqui na tela Tá, tenho certeza que vamos ser amigos Vamos brincar e se divertir Aí, agora dá para tirar o negócio da tela, né? Tá legal A gente conseguiu desbloquear o Scooby, é isso? Eu não entendi McFly Agora eu tenho um Scooby de estimação Eu não estou acreditando nisso Olha só O Scooby, inclusive, está aqui do meu lado na máquina mistério Eu também tenho Que da hora Nossa, que top Nós temos um Scooby no minuto de estimação, mano Não estou acreditando nisso, cara Não estou acreditando nisso Beleza Vou vir até aqui Scooby, vamos descer Vamos descer Deixa eu pegar aqui meu pet Vamos pegar aqui meu pet Olha só que bonitinho Meu Não estou acreditando, gente Olha esse Scooby de estimação Muito bonitinho Ele está com sede Ele está com sede Calma, calma, calma Vamos colocar ele aqui no chão E eu vou dar comida para ele Vamos alimentar o Scooby com comida Não, comida não Pera, cadê, 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 cadê Com um lanche Eu sei que o Salsic O Scooby gosta de lanche É isso aí, Scooby É isso aí Sabe o que ele gostava de lanche? Agora, para beber água, Scooby A gente vai precisar Né Eu preciso Eu preciso dar algo para ele beber, McFly Mas eu não lembro Ai, eu sei que se vira aí O meu Scooby está se divertindo muito mais que o seu Ai, eu preciso conseguir água para o Scooby Preciso Eu vou no pet shop Vou lá no pet shop fazer umas compras com você Scooby, vem aqui, vem aqui, vem aqui Faz tempo que eu não jogo Adopt Me E eu estou perdido nos controles Eu estou muito perdido nos controles Vou ser sincero, pessoal Bom, estamos no pet shop, né E aqui nós podemos comprar bastante coisa para o Scooby Ração, para cachorro Meu, dá para comprar bastante coisa legal Deixa eu dar uma olhada Até Não sei o que é isso Mas Eu queria mesmo era água Aqui, ó Scooby Você está com sede, ó Bebe água aí, Scooby, ó Espera aí Vou jogar você pra lá Bebe água aí, Scooby Isso, ó Deve bastante água para... Ai, Scooby está afogando Scooby está afogando Vem aqui, Scooby Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ai, calma, eu vou te salvar Eu vou te salvar Deixa eu pegar você aqui, Scooby Ai, espera, espera, espera Next slide Socorro Socorro O que foi? Essa foi o que eu vou beber É isso aí, Scooby Eu não vou usar aqui na direita Mas, ó, eu posso montar em cima dele Olha pra isso, McFly Nossa, que da hora Sai, olha Você está vendo aqui meu Scooby de montaria? Eu estou montado em cima de um Scooby, cara Que loucura Eu vou comprar uma bolinha Vamos ver, Scooby Vamos ver, ó Essa bolinha serve Nossa, que caro Mas, tudo bem, tudo bem O que eu não faço com o carro? Acho que é muito legal, né? Comprei com uma bolinha E agora, Scooby Eu quero que você vá buscar a bolinha, hein? Busca a bolinha lá, Scooby Uh, está indo, está indo Corre, corre Não, ele bateu na parede, Scooby Scooby, você tem que ir ali, ó Atrás da... Aê, agora sim Gostei de ver Pro outro lado, Scooby Vai buscar a bolinha Uh Vai, vai, vai Scooby é melhor Que isso, Scooby é melhor Calma aí, vamos sair aqui de dentro E o meu Scooby ainda é recém-nascido É mais engraçado ver ele andando É muito engraçado Vai lá, Scooby Busca a bolinha Eita Mais um mistério pra solucionar Será? Será que é mais um mistério pra solucionar? Ah, não Eu vou entrar aqui dentro da máquina mistério Com o meu Scooby E dar uma volta Vamos dar uma volta com ele Porque eu preciso encontrar água Eu não lembro aonde E como conseguir água, gente Eu estou bugado Eu acho que eu tenho que ir lá pra minha casa, né? Talvez Eu estou perdida Estou muito perdido Né? Mas, Scooby O importante é que ele não está morrendo de sede Só está um pouquinho de sede Então está de boa E eu quero andar um pouco Cadê você, McFly? Vamos apostar uma corrida de máquina mistério? Eu estou... Deixa eu ver Aqui no Scooby No Scooby, tá Eu vou te encontrar aí no Scooby, então E a gente aposta uma corrida Com máquina mistério Vai ser muito top Espera aí, espera aí, espera aí Eu acho que o Scooby está pra cá, né? Vamos lá, pessoal Eu tenho que encontrar o Scooby Ali na frente Minha máquina mistério emperrou aqui, gente Não, Scooby Vamos ter que ir a pé mesmo Vamos ter que ir a pé Foi mal o Scooby Mas é o jeito, né? Vamos ter que ir a pé Eu estou carregando ele no colo Chegando até... Oi, McFly Eu estou aqui Eu estou aqui Brinquedos, veículos Achei a máquina mistério Posso spawnar ela de novo Top, top Já estou com a minha máquina mistério Cadê você? Cadê a sua? Vou entrar na minha, né? Agora, então Entra aí na sua máquina mistério Vamos apostar uma corrida, hein? Scooby Fly versus JP Scooby Vamos que vamos, hein? Vem aqui do meu lado Vamos ficar aqui, ó Lado a lado Bom, a corrida acaba Quando a gente chegar no mesmo lugar Tá? Então tem que contornar aqui essa ilha E chegar aqui nesse mesmo lugar Em frente ao parquinho, tá? Valendo Um, dois, três e... Vai! Já parei na frente com a máquina mistério, pessoal Olha só Vocês nunca viram uma corrida de máquina mistério Não! Quem emperrou? Nossa A máquina mistério do McFly emperrou Vai ter que ir de a pé Vai ter que ir de a pé Calma aí Vamos lá, Scooby Vamos lá, Scooby Não! Pera! Eita, emperrou aqui também Emperrou aqui também, Scooby Desce! Vou montar em você, Scooby Vamos nessa! Tu, tu, tu Corrida de Scooby do montaria Não, 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 não! Mano, que aleatório Beleza, estou correndo Estou correndo muito, 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 muito rápido Eita, essa máquina mistério é o McFly? É! É isso aí! O McFly está vindo com tudo Ele vai atropelar a gente Scooby, corre, 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 corre Vou chegar, vou chegar Pera, eu não sei o que aconteceu Mas acho que deu um empate Não! Porque aqui é o final da corrida, na verdade Não! Deu um empate Você está bem? Ai, travou Ai, McFly Você é uma comédia, cara Você é uma comédia Que tem outra máquina mistério Meu, eu curti demais Tem um Scooby Doob, 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 doob De estimação Olha ali, olha que bonitinho, gente Essa coleira Meu, ele está muito top Vamos no parquinho com ele Eu sei que está de noite De noite é perigoso Porque pode acontecer mistérios aí, né E tal Mas vamos no parquinho aqui, ó Com o Scooby Vou pegar a bolinha Vamos pegar aqui um brinquedo E arremessar a bolinha Pera aí, pera aí Já arremessei, na verdade Já arremessei aqui a bolinha Scooby já foi buscar Já devolveu a bolinha Busca de novo, Scooby Uh Joga a pele aqui Cadê você? No tobogã Nossa Eu vou fazer Scooby Hora de montar Vamos montar de novo E vamos no tobogã ali Vamos mostrar como é que vai Que a gente também É radical, hein Estou subindo Estou subindo Hora de escorregar Uou Meu, que legal Beleza Agora não Pula, pula Não balança Vamos ver se dá Vou tentar, hein Não dá pra ver O JP Ah, não Pera, deixa eu ver Coloca seu Scooby do outro lado Tá, eu tô aqui de um lado Vai, vai do outro Vai do outro Pera, acho que não dá Calma aí Nossa, gente Tá fazendo uma batalha de Scooby Aqui na Beleza Eita, eita, eita McFly tá bem Tá, o seu Scooby tá de um lado Oi, oi, oi Ó o McFly brincando com o Scooby dele, gente Que da hora Nossa, que perigoso Scooby, perigoso Agora fala do Scooby verdadeiro Não sei Esse aqui Tem o outro Scooby Tem todo o Scooby espalhado Não sei qual que é o verdadeiro Acho que tem vários irmãos Do Scooby do original Só pode ser isso Mas, pessoal Olha, eu vou encerrar Essa aventura por aqui Espero mesmo Que vocês tenham gostado Eu vou tentar Só antes Usar o Túnel Com o nosso pet Pessoal Vamos ver Se vai dar certo Vai lá, pet Vai lá, Scooby Vai lá, vai lá Ó, que bonito Vamos lá Agora pula aqui Pula aí Vai, força, Scooby Você consegue Ah, ele desistiu Ficou cansado, né, Scooby Mas tudo bem Não tem problema Não tem problema Se vocês curtiram essa aventura Pessoal, deixe o joinha aí embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos Me segue no Instagram Que tá aparecendo aí embaixo ArrobaJPPLaysUnderline E fiquem com Deus E tchau Tchau